Música E assim nós damos a abertura e declaramos esse culto aberto em nome de Jesus para a glória do nome de Jesus Amém, sinta-se no quintal da tua casa, amém, sinta-se na cozinha, fica à vontade aí irmãos De pé ainda galera, eu queria chamar o pessoal da Igreja Batista Nacional Life Pessoal do Louvor, a Igreja de Goiânia do Pastor Edmilson Eles que vão estar dirigindo o período de louvor, amém Bastante animado, nós somos jovens, somos fortes, temos o Espírito Santo do Senhor, então vamos louvar a Deus, amém Aleluia, glória a Deus, quantos são adoradores aqui, levanta a mão Todos que fazem parte da Juban, falam assim, eu faço parte da Juban E eu sou adorador Glória a Deus, nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite Para realmente louvar e adorar o Senhor E na presença do Senhor Davi teve liberdade de adorar o Senhor com extravagância Dançando Na presença do Senhor Amém Então vamos chamar a presença do Senhor para este lugar Aleluia, Senhor Amém Amém Vem, Senhor Deixe este lugar Vem, Senhor Deixe este lugar Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Fala-me, Senhor Fala-me, quero Te ouvir Fala-me, quero Te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia De adorar o Senhor Eu conto o Senhor Só pra Te encontrar Quando estou, Senhor Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Vem sen 뭔가 grill Vem e... Aleluia, Senhor Diga mais uma vez Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Encher este lugar Vem, Senhor Encher este lugar Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória, Senhor Outro dia é dia de adorar o Senhor Eu posso contar os segundos Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou na Tua presença, Senhor Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de Ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de fumar, dá vontade de dançar Da Tua presença, Senhor Dá vontade de correr, saltar de alegria De Te conhecer, Senhor Te erguer nas minhas mãos E Te adorar E Te adorar Jesus 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 Aleluia Aleluia a Deus